Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros O imperador Félix foi substituído, o governador Félix foi substituído por Pórcio Festo, que veio a governar a Judeia entre 60 e 62, e mais uma vez Paulo esteve diante de um governador romano para testemunhar sobre a sua fé. Vamos avaliar este episódio e vou ler para você o que está em Atos 25, 1 a 5. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, três dias depois subiu de Cesaréia para Jerusalém e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando-lhes cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesaréia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados que desçam comigo, e, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Os líderes judeus recorreram a Pórcio Festo com artimanha. Eles pediram-no para que ele permitisse que Paulo regressasse para Jerusalém, para que eles pudessem, entre aspas, julgá-lo. Na verdade, a caminho, eles iriam armar uma emboscada e matar o apóstolo Paulo. E este governador romano decidiu não atender a esse pedido deles. E disse para que eles fossem com ele até Cesaréia, onde Paulo estava preso, a fim de que vizessem as acusações, e aí pudesse ser feita uma avaliação mais objetiva, para perceber se Paulo realmente merecia ser acusado dos crimes que ele era acusado. Agora, o detalhe, amigo ouvinte, é que Festo poderia usar Paulo, por razões políticas, para manter o apoio dos judeus. Félix, possivelmente, amigo ouvinte, Festo também poderia se corromper, ser subornado por causa de seus propósitos políticos. Porque em Atos 24, 27, diz o seguinte, dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Félix manteve Paulo encarcerado, mesmo percebendo que não tinha um cabimento as acusações contra Paulo. Então, Paulo tinha motivos para não confiar tanto em Félix, quanto em Pórcio Festo, porque eles eram governantes facilmente levados à corrupção. E em Atos 25, 9 a 12, percebemos que o apóstolo Paulo não tinha realmente confiança também neste governador. E o apóstolo Paulo acabou recorrendo a César. Paulo não tinha realmente esperança de ser tratado com justiça, tanto em Jerusalém, quanto diante de um imperador romano, que poderia ser subornado a fim de condenar Paulo. E aí, quando Paulo apela para César, ele estava apelando para a mais alta instância da justiça romana, que era o próprio imperador, não era simplesmente um governante, era o próprio imperador. O apóstolo Paulo, amigo 20, agiu com sabedoria. Nós, muitas vezes, como cristãos, precisamos também aprender a agirmos com sabedoria. Agir com sabedoria não é agir com malandragem desonesta, é agir de forma inteligente. Nós devemos usar da nossa inteligência para resolvermos problemas, conflitos, situações difíceis em nossa vida, da mesma forma como fez Paulo. Fazendo uso da nossa inteligência, dos recursos internos que Deus nos deu, e contando com a sabedoria e a direção divina, assim como o apóstolo Paulo, nós podemos resolver problemas, situações difíceis, se nós nos expusermos a utilizarmos aqueles recursos que Deus coloca diante de nós. Amanhã, vamos estudar e entender algumas coisas do que Paulo disse diante do rei Agripa. Vai ser interessante você avaliar este evento para você perceber o quanto Deus usou realmente o apóstolo Paulo para testemunhar diante de pagãos. Que Deus guarde a você, guie os seus passos e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros